De volta ao Vida e Saúde, hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Hawane, que vai fazer junto com a gente o bife de glúten, a milanesa. Olha, a gente tem conversado aqui sobre drogas, sobre vícios, e a gente sabe que quando a gente envolve as crianças, às vezes a gente fala o tempo inteiro, ah não, agora não, tô ocupado, tô ocupado. Às vezes uma simples misturinha na cozinha vai fazer a diferença na vida deles. A Hawane é filha da Andriana, que trabalha aqui na Clínica Adventista Vida Natural. Quantos anos você tem, Hawane? Quatro aninhos! E já vai ajudar a gente na cozinha, você gosta? Então tá bom, vamos lá, Filipe. Vamos lá. Então a gente bateu aquele molho todo, ficou dessa maneira, aguado mesmo, é essa maneira que a gente tem que ficar. É líquido. É líquido, como se fosse um molho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acrescentando, aos poucos, o glúten em pó. Tá bem? Então vamos lá. Olha só. Essa é a farinha de glúten que a gente já compra pronta. Se eu fosse fazer aquele glúten que é feito com trigo mesmo, que tem que ficar de molho, que tem que lavar, não daria certo usar essa água aqui, né, Filipe? Não. Aquela a gente não consegue dar sabor, né, o tempero fica bem mais complicado pra aquele glúten que a gente lava na água e deixa de molho e tal. Sim. E se não, esse a gente já consegue fazer a água dele ser saborosa. Que é com bastante tempero, que a gente já pôde mostrar. Você não vai deixar a Hawane mexer? Vou. Hawane, vamos lá? Mexe assim, olha. Isso, linda. Tá duro? Tá difícil? Vamos lá, a tia vai te ajudar, olha. Mexer mais forte, já tá virando uma carninha vegetal, olha. Olha aqui, gente, você aí de casa, vai colocar mais líquido aqui ou não, Filipe? Não. Já tá basicamente o bife quase pronto. Tá. Vamos lá, então. Agora vamos deixar o chefe fazer, Hawane. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Eu tenho que misturar bem. Vou mostrar aqui, olha, pra você em casa como é que tá ficando. Filipe, mas você colocou, você colocou exatamente a quantidade certa de glúten e de líquido? De glúten e de líquido. Quantidade certa é o quê? Foi aquilo que a gente mostrou aqui, 750 ml de água e o 450 de molho. E isso tudo vai o quê? Não vai nem meio quilo de glúten. Vai ali umas três xícaras de glúten e mais o glúten você usa geralmente até dar ponto. E depois que cozinha, ele dobra de tamanho também, né, Filipe? Dobra de tamanho também. Então a gente vai ter um tempo pra deixar o glúten trabalhar, glutinar bem. Mas enquanto ele estiver assim, gente, molhado, ó, você sente que na minha mão ele tá... Saindo tempero ainda. Saindo tempero ainda. Isso, tá errado. A gente vai continuando então com o glúten em pó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só por cima pra secar essa água que ficou. Eu acho que tem gente querendo mexer aqui nesse glúten seu, hein, Filipe? Vamos lavar a mão dela rapidinho ali, você começa aí um pouquinho. Corre lá. Sempre lembrar que as crianças na cozinha tem que lavar a mãozinha em dois segundos aqui, olha. Pronto aí, quem quiser ver, a nossa massa já começa a ficar seca. Não, ó, aperta, ela não tá mais saindo água. Virou um glúten real. Um glúten bem bonito. Dá pra ver que ele tá glutinando. Ó, tá vendo? Como ele tá glutinando fácil. Pronto, agora a Rawane já tá pronta pra pôr a mão na massa, Filipe. Vamos lá, Rawane, linda. Vamos colocar aqui a mãozinha na massa. Peraí. Pronto. Pode mexer, linda. Aperta, aperta bem forte assim. Isso. Gente, receita difícil, vegana, aqui até a gente pode dar pras crianças. Crianças fazerem. Então não é tão difícil assim, gente. Pra pegar gosto pela coisa, né, Filipe? Com certeza. E acaba que isso marca a criança, né? Vai até o final da vida sem sair da memória. E aí, tá dando certo, Rawane? Então agora vamos passar pro Filipe pra ver se ele vai terminar essa receita. Pronto. Como é que ficou o nosso glúten? Olha que bonito que tá. Agora a gente vai dar a forma dele de bife. Então eu vou abrir ele. E o que eu vou fazer? Olha que legal. Feito. Tá bem firminho, né, Filipe? Bem firminho. Bem glutinado. Feito uma modelação mais ou menos como se fosse uma salsicha. Salsicha, depois a gente faz um bloco dele. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a fatiar. Então eu fatio o primeiro. Deixo ele de lado. Fatiio o segundo. E esse é o nosso filé. Olha o que eu faço. Agora eu vou abrir ele. Uma dica legal que muita gente já me deu de igreja é colocar ele entre dois plásticos, Filipe, e passar o rolo. Aí ele abre bem também. Funciona bem. Mas aqui eu sigo aquela dica que eu sempre dou. Mão. Mão na comida é uma delícia. Não, mas o rolo ele não deixa grudar. Não deixa grudar. Então acaba dando certo. E estica bem, cara. Que é o mais legal, que deixa ele bem fininho. Quem gosta dele mais fininho, faz com ele mais fininho. Então tá aí. A gente faz um, dois, três dessa massa. A gente vai colocar pra cozinhar onde, Filipe? Vamos pro cozimento que eu tô preocupada com o tempo de preparo depois. Vamos lá. Então pra cozinhar ele, o que eu vou fazer? Em uma panela, eu vou acrescentar mais um... Põe a panela aqui e vamos ver se a Rawani pode ir colocando pra gente. Isso. É isso aqui? Isso. Quanto? Vai falando a quantidade. Vai mais ou menos 750 ml. Agora vamos colocar dentro da panela. De shoyu macrobiótico. Isso. Mais esse tanto aqui, ó, Rawani. O que mais que vai, Filipe? Vai um pedaço, mais de um pedaço de gengibre. Eu tenho quatro pedacinhos de gengibre. Coloca ele dentro da panela. Coloca. Pronto. Eu tenho aqui alho já triturado. Alho, vamos colocar na colher. Quatro dentes de alho. Vamos colocar o alho aqui dentro. O que mais que vai, Filipe? Vai também. Uma cebola inteira, picada grosseiramente. Isso. Vamos pôr, Rawani? Essa daqui vai ter que colocar bem de pertinho pra não espirrar no vestido. Pronto. O que mais? Colocaremos então agora um massinho de salsinha. Pode pegar. Aqui, essa é a salsinha, Rawani. Faz bem pro sangue. Pode pegar. Pega um tufinho assim, mais ou menos. Isso. E pode colocar. Pode colocar. E vou usar dois talinhos de salsão inteiro. E vou colocar também os dois talinhos de salsão. Após isso, eu coloco o quê? Quatro xícaras de água e levo pro fogo alto até ferver. Então eu vou colocar. Uma. Duas. Três. E quatro. Pra finalizar. Essa é a água que a gente tá preparando pro cozimento do glúten, do bife. Do glúten, do bife. Muito bem. Filipe, você vai... A gente vai... Essa é a parte só do cozimento. Depois é que vai fazer a parte da milanesa, certo? Como é que funciona agora o nosso cozimento, o nosso filé? Daqui, eu já vou colocar pra ele cozinhar na água fervendo. Tá. A água tem que tá fervendo. Isso. Ela não precisa ferver. Ela tá ali numa temperatura de 120, 150 graus. A água já é o suficiente pra cozinhar o glúten. Então o que a gente faz? Aqueceu. Ficou ali 15 minutinhos. Você vem com o glúten e deixa ele... Vai colocando os bifinhos aí dentro. Os bifinhos aqui dentro. Ele vai pegar uma cor mais escura, como a gente consegue ver já no pronto. Então ele pega uma cor bem escura. Colocamos o bife na água e ali ele vai. Então a gente fatia, separa na água. O próximo passo, qual é? Depois de cozido... Quanto tempo ele vai cozinhar, Filipe? Ele vai cozinhar aqui por mais ou menos 40 minutos. Tá? É glúten. A gente tem que lembrar que o glúten tem que estar tratado pra ir pro estômago. Senão te dá um pouco de preocupação. Trabalha pra digestão. Tá bom, então. Então a gente vai pegar ele assim que estiver pronto. Pera aí. Assim que ele estiver pronto, o que a gente faz? A gente pega e a gente vai... Já viu que a água dele é temperada, né? Uhum. Com essa mesma água ou até mesmo com o molhinho que você queira fazer em casa, de bater o alho, a cebola e o azeite junto, passar ele nesse molhinho e passar ele no pão triturado. Isso não é farinha de rosca, é farinha de pão normal. Olha como é que tá. Tá bem? Então o que você fez, Filipe? Ah, eu peguei um pão inteiro e bati, tá gente? Tá bom. Cru mesmo, normal. Então eu faço o quê? Depois de pronto, e ele com uma cor mais escura, eu vou retirá-lo. Ele vai tá molhadinho ainda. E eu vou, então, empaná-lo pra ir à milanesa no forno. Sem ovo, sem nada, gente. Ele tá usando só o caldinho que a carne foi cozida e passando no miolo de pão, no farelo de pão triturado. É só isso. E aí não vai óleo, não vai nada pra assar, Filipe? Nada. Uma forma untada. Em uma forma untada, ele vai passar mais meia horinha no forno ali pra assar e ficar meio crocante, com uma camada já crocante por fora. Hum, e olha só, Rawani, como é que ele vai sair do forno. Você gosta de glúten? Você quer provar um pedacinho? Não? Eu quero provar, eu vou provar. Criança sincera, é bom porque a gente... Eu quero provar porque eu gosto bastante, Rawani. Se você quiser mudar de ideia, eu te ajudo, tá bom? Olha que bonito que ficou. Bem crocante. Olha, eu vou deixar aqui um pedacinho pra você. Se você mudar de ideia, você pode provar o glúten, a milanesa que o Filipe preparou pra gente. É super gostoso, super simples, apesar de ter tanto ingrediente, né? Não quer? Não mesmo? Então eu vou provar. É impossível ficar ruim, gente. Tanto sabor, tanto tempero bom, muito bom. Fica uma... Crocante. E uma excelente opção de proteína pra acompanhar as suas refeições vegetarianas. Rawani, dá um beijinho lá pra mamãe, olha lá naquela câmera ali, olha. Dá um beijinho pra ela, joga um beijo pra ela. Ah! Mamãe vai ficar orgulhosa, mamãe também trabalha aqui na cozinha da Clínica Adventista Vida Natural. E... Vida Saúde vai ficando por aqui. Infelizmente a gente precisa ir embora. Você assiste agora o seu programa. Wagner Cantori tá arrasando. Parabéns pelo seu trabalho. E amanhã a gente vai conversar sobre... Álcool e maconha. Duas drogas bem aceitas, mas que causam bastante mal. É amanhã, a gente se vê às quatro da tarde. Tchau. Dá tchau, Rony. Lá, olha. Tchau. Tchau. Wow! Legenda Adriana Zanotto